Mas não cortou? Porque eu concordo, o Lovinas Stranger também acho mais pesado, mas se deixou de lado... O Whitesnake também é... O Johnny também acha pesado. Pra esse dia, pelo menos... A gente tem que mandar a linha mais light mesmo. Mas todos os mais que nascem tudo, né? Tipo, o The McCoy... As do Credence, The McCoy... Bem dançante, Crazy Those Day Call Up. As dançantes... As nacionais, como ficava em músicas nacionais, exagerado... As nacionais é só dançantes. É, meu erro dá pra fazer, não dá pra fazer? Pô... Ele não tem aquelas músicas clássicas, que é o Ira, né? Tipo, Inglês da Cidade... Eu não sei o que fazer. Caralho? Eu também não. Caralho! Mas eu também não sei. Nunca toquei, mano. Nunca também toquei. Uma nacionais que é farofona, mas... É, não, porque... Por isso que roubou a porta do Visão! Aquele com sétimo. Aquele com sétimo. Aquele com sétimo. Aquele com sétimo. Ah, aquele sétimo, é verdade. Estou com sétimo. Até a sua energia. Um baguete. Leva a sua mão. A noite inteira passa um segundo, no tempo voa mais outra canção Fazendo o fim da praça, desde que você se rendeu Minha fantasia, como era você? Eu perguntava do Rio H10, que te abraçava do Rio H10 Lembrar você, que o sonho a mais não faz mais Eu perguntava do Rio H10, que te abraçava do Rio H10 Lembrar você, que o sonho a mais não faz mais Eu perguntava do Rio H10, que te abraçava do Rio H10, que te abraçava do Rio H10 E aí E aí E aí Eu perguntava, do you wanna dance? Quem te abraçava, do you wanna dance? É pra você, que só era mais ou faz mal? Eu perguntava, do you wanna dance? Quem te abraçava, do you wanna dance? É pra você, que só era mais ou faz mal? É pra você, que só era mais ou faz mal? É pra você, que só era mais ou faz mal? Obrigado.